E eu comemoro com muito orgulho, porque promovi a audiência pública nessa casa em luta pelos espigões do Icaraí e do litoral calcaiense. Porque eu, junto com o ex-prefeito Naumia Morim e outros, estivemos em Brasília mobilizando audiência com o ministro do desenvolvimento regional, Gustavo Canuto. E detalhe, batemos, nós não fomos só lá para bater foto e fazer registro para Instagram, não, porque nós não somos políticos ou representantes públicos de mídia. Nós somos representantes públicos de trabalho, de compromisso com o povo de Calcaia. Nós estivemos ali batendo a porta de deputados federais do nosso Estado para dizer deputados federais, se comprometam com o município de Calcaia, destinem recursos para a orla que vem sofrendo há anos, há décadas, e que a população tem sofrido o avanço marítimo. E nós tivemos ali o compromisso dos deputados de destinarem recursos. E os recursos vieram via governo do Estado também. Mas nós tivemos o compromisso do ex-governador Camilo Santana, que ao meu lado e ao lado do meu esposo, o ex-prefeito Naumia Morim, garantiu que faria os espigões, que garantiria o recurso da obra dos espigões em Calcaia. Então, parabéns à atual gestão, que hoje comemora os espigões em Calcaia. Mas isso foi fruto de muito trabalho, de muita luta, de muito desempenho. Nós não estamos aqui para chegar na rede social, para chegar no Instagram e dizer que está tudo maravilhoso. Nós estamos aqui para expor a verdade e para não permitir que o desrespeito chegue de passar por cima do que foi feito, passar por cima de quem esteve lá e dizer que nada aconteceu. Se hoje podem se vangloriar da entrega de não sei quantos mil tablets aos alunos no início da gestão, pois parabéns, só foi possível entregar esses tablets porque alguém organizou a casa e deixou recurso lá para que isso acontecesse. Porque, meu amigo, quando o ex-prefeito Naumia Morim recebeu aquela gestão, não tinha recurso para entregar nenhum tablet, tinha muita era dívida naquela prefeitura. Mas hoje sim, hoje tem recurso para obras, tem recurso para entregar tablet, tem recurso para reformar escolas, porque alguém chegou lá e com compromisso trabalhou e deixou recurso nas contas da prefeitura. E eu desafio qualquer um a dizer que não ficou recurso. Eu desafio qualquer um a dizer que essa prefeitura ficou cheia de inadimplências, igual quando o ex-prefeito Naumia Morim recebeu.